Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Se você chegou até esse vídeo, é porque você quer levar a sua técnica de guitarra em outro nível. Certo? Você já se passou meses e meses e até anos e ainda não conseguiu uma destreza técnica? É porque algo está errado. Tenha certeza que todos esses obstáculos eu também passei. Hoje, com mais de 25 anos de guitarra, com mais experiência, desenvolvi esse material especificamente para lhe ajudar a levar a sua técnica em outro nível. Aqui nós teremos 30 aulas, onde elaborei de forma minuciosa. Todos os exemplos você terá auxílio de backing track e PDF. E o mais legal de tudo, todos os exercícios você toca junto comigo. Isso vai trazer uma motivação para o seu estudo, pois vamos estudar juntos. Então, adquira esse método e leve a sua técnica em outro nível. E vamos aprender a tocar guitarra sem enrolação. E vamos dar para o seu estudo.